Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso Podcast de Política. E estamos aqui com o professor António Ventura. Professor, muito obrigado por ter aceito uma vez mais o convite do podcast. E, basicamente, foi aquilo que eu estive a anunciar no Instagram, isto é voltar às origens, não é? Portanto, o primeiro episódio do podcast foi justamente aqui gravado, ainda na altura em novembro de 2016, para depois ser lançado em janeiro de 2017, sobre a maçonaria, portanto, esse tema que, enfim, eu acho que todas as pessoas têm uma paixão, quer seja por gostarem muito ou por acharem que, enfim, os maçons andam aí a fazer conspirações contra o mundo todo, enfim, o pessoal do Chega, então, cada vez que ouve a palavra maçonaria, reviram os olhos e tudo mais, portanto, é um gosto, portanto, já gravámos sobre a maçonaria e também gravámos, na altura do episódio 16, sobre o 25 de Abril, portanto, esse tema também que divide paixões, até porque depois também existe o outro 25, que é o 25 de Novembro, e, portanto, quem sabe se não voltamos aqui para eventualmente falarmos do 25 de Novembro, que também é preciso desminificar, é que estas datas acabam por ter aquela componente política que depois desvirtuam tudo. Mas, por falarmos em datas comemorativas, portanto, na passada sexta-feira, dia 23, celebrou-se o bicentenário da primeira Constituição que Portugal teve, portanto, a Constituição de 1882, que durou pouco e um momento conturbado, portanto, as revoluções, a revolução liberal em Portugal. Efetivamente, o que é que aconteceu neste período de 1882, porque, enfim, a fantasia política também dá pano para mangas? É verdade, eu não tive a oportunidade de ouvir as intervenções, normalmente não ouço na Assembleia da República, mas, de facto, quando olhamos para estas efemérides, digamos assim, eu digo sempre que comemorar as efemérides não tem qualquer interesse. Celebrar as efemérides não tem qualquer interesse. Tem interesse é estudar e tentar compreender os acontecimentos que estão por detrás da efeméride que se assinala, digamos assim. Portanto, eu penso que o importante seria olhar para a Constituição de 1822, a nossa primeira Constituição, e tentar compreender como é que ela surge, qual o contexto em que ela surgiu. Ela surgiu no seguimento do pronunciamento militar de 24 de agosto de 1820 no Porto, e depois desse pronunciamento, dessa mudança política que começa então a surgir, temos as eleições para as Cortes Constituintes e a confecção, a elaboração desta mesma Constituição. Diga-se que já em 1808 houve uma tentativa de dar uma Constituição a Portugal. Em circunstâncias diferentes, estávamos em plena primeira invasão francesa, é a célebre súplica constitucional de 1818, em que um grupo de portugueses dos três Estados, clero, nobreza e povo, se deslocam para se avistar com Napoleão e lhe pedem uma Constituição para Portugal, semelhante à que ele deu ao Grão-Ducado de Varsóvia. É um momento interessante, evidentemente isto não teve qualquer consequência, mas essa súplica constitucional é muito interessante, fala-se pouco dela, até porque esses portugueses foram depois apodados de traidores e de colaboracionistas com os franceses, mas é boa verdade, eles enumeram naquele pequeno texto os princípios que, em sua opinião, deveriam presidir essa Constituição que nunca foi dada por Napoleão a Portugal. Agora, o que é que sucede aqui em relação à nossa primeira Constituição? 24 de Agosto de 1820, a chamada Revolução Liberal, ou início da Revolução Liberal, que não foi propriamente uma revolução, à boa maneira portuguesa, foi um processo pacífico. O 24 de Agosto no Porto não foi nenhuma revolução popular, não há participação popular, militar, trata-se de um pronunciamento, e o pronunciamento é sempre militar, não há pronunciamento civis, o pronunciamento é sempre militar, os elementos do Sinédrio conseguiram aliciar uma série de chefes militares do Porto e de outras zonas do Norte, conseguiram atrair para si os regimentos comandados por esses militares, e no dia 24 de Agosto foram à Câmara Municipal do Porto, onde decorreu um ato solene, com a nomeação de uma junta provisional, de uma junta provisória, foram para o campo de Santo Ovidio, todos em formatura, com bandas de música, todos bem formados naquele espaço, foi rezada uma missa, portanto, vejam bem, se isto é uma revolução, eu vou ali e já venho. É uma exibição de força e depois foi lido o manifesto aos portugueses com um certo número de reivindicações. O pronunciamento é isso, o pronunciamento é uma exibição de força militar com um diktat, com um conjunto de reivindicações ou de exigências que estão apoiadas, estão suportadas pela força das armas que estão a ser exibidas. Nesta perspectiva, o 25 de Abril poderia ter sido apenas um pronunciamento militar, foi mais do que isso, mas na sua agenda seria um pronunciamento militar, sem participação civil, mas unicamente de forças militares, depois as coisas alteraram-se no próprio dia. Ora bem, esse manifesto aos portugueses é muito interessante porque os revoltosos, digamos assim, porque são revoltosos, os homens que organizaram esse pronunciamento, sublevaram-se contra o poder instituído em Portugal, contra o governo de Lisboa, contra os governadores do reino que estão em Lisboa e que estão em Lisboa por vontade do rei, Dom João VI do Estado do Brasil. Portanto, é preciso termos atenção que o governo de Lisboa é um governo legítimo, legitimamente nomeado pelo Dom João VI, e a própria presença inglesa é uma presença legitimada pelo rei. Portanto, o Bersford não está cá pela força, ele está cá, está cá porque o rei quer. E recebe títulos? Portanto, o rei lhes dá porque o rei quer. Portanto, não há qualquer imposição, quando se fala em protetorado, é uma figura de estilo, portanto, Portugal é um reino independente, com capital no Rio de Janeiro, a capital é onde está o poder e é lá que está, portanto, tudo o que acontece em Portugal é por vontade do rei, e tudo aquilo que é por vontade do rei é legal. Portanto, estes homens, no Porto, rebelam-se contra os poderes instituídos. E esse documento é um documento muito interessante porque é um documento que é contraditório, digamos assim, porque, por um lado, eles traçam um quadro catastrófico da situação portuguesa, como acontece sempre, sempre que há uma revolução ou uma coisa desse tipo, justifica-se o porquê da atuação, e a atuação é motivada porque o país está de pantanas, o país está à beira do abismo, é preciso fazer qualquer coisa para salvar o país. E então, é contraditório porque eles revoltam-se contra os poderes instituídos, mas não há uma palavra de censura para com o rei, pelo contrário, o rei é elogiado, eles falam no amor filial que têm para com o rei, falam no sentimento de orfandade que têm para com o rei, querem que o rei regresse a Portugal, e dizem depois que a chave para resolver todos os problemas que Portugal tem é uma constituição, é haver uma constituição. E depois dizem uma coisa também muito interessante, é que o rei, na sua infinita bondade, no seu amor paternal para com os portugueses, se soubesse que os portugueses desejavam tanto uma constituição, já teria dado essa constituição aos portugueses. Mas depois acrescentam, mas não há tempo para pedir. Portanto, é uma questão muito contraditória, é um ato de rebeldia, não se acusa ao rei de nada, até se põe na mente do rei ideias que ele nunca lhe passou pela cabeça, que foi dar uma constituição aos portugueses, mas o rei é tão bom, tão bom, e é tão bom pai que se soubesse que os portugueses sonhavam com uma constituição, adormeciam de noite à noite a pensar numa constituição e acordavam no dia seguinte a suspirar pela constituição, já teria dado a constituição. Mas não há tempo para pedir, porque a situação é tão catastrófica, tão terrível, que tem que se agir já. E então, esta junta, esta junta previsional, porque entretanto depois em setembro há uma sublevação também em Lisboa, com a formação de uma junta, e as duas do Porto e de Lisboa vão-se juntar numa única junta nacional, mas o fundamental é promover as eleições para haver umas cortes constituintes, para elaborar uma constituição. Isto é tudo feito à rebeldia do rei. Porque, em primeiro lugar, estas cortes nada têm a ver com as cortes antigas, com as cortes tradicionais, que era o rei que as convocava. Portanto, se se tratasse de uma reedição das cortes tradicionais, o rei é que teria que as convocar. E, aliás, diga-se que há mais de cem anos que não reuniam cortes. No século XVIII nunca reuniram cortes, só no século XVII. E à medida que o absolutismo se torna mais absoluto, passa o plionasmo, o rei dispensa as cortes. Não é necessário que haja cortes. Então, agora, vai haver eleições. Isto tudo à revelia do rei. Isto tudo é feito à margem do rei, que está no Brasil. É feito tudo à revelia do rei. E, então, as eleições realizam-se em dezembro de 1820. Realizam-se tomando como base o modelo da Constituição de Cádiz, da Constituição espanhola de Cádiz. Eu costumo dizer, por vezes, que a nossa primeira Constituição foi a Constituição de Cádiz, que não foi aplicada na sua totalidade, mas parcialmente, embora houvesse setores dentro destes homens que organizaram este pronunciamento, especialmente no setor civil e alguns militares menos graduados, que pretendiam que fosse adotada a Constituição de Cádiz e que as cortes constituintes apenas adequassem a Portugal. Portanto, mas o modelo, aliás, a Constituição de Cádiz será, tanto a Constituição de Cádiz como a Constituição Francesa de 1791, serão as duas grandes fontes inspiradoras da Constituição de 1822. Portanto, temos eleições nos dias 10, 17 e 24 de dezembro de 1820, com base no recenseamento de 1801, processam-se por sufragio universal, indireto, abrangendo todos os cidadãos maiores de 25 anos. Homens, naturalmente, maiores de 25 anos. Cada freguesia elegia um eleitor por 200 fogos. Por sua vez, esses eleitores votariam na sede da comarca os deputados. Portanto, havia três, uma espécie de colégio eleitoral, portanto, não era uma votação direta, digamos assim. As cortes reúnem e começam a trabalhar, pois o rei está no Brasil, há dúvidas, há divisões na corte portuguesa do Rio de Janeiro, há aquela linha mais dura, como o caso do Vila Nova Portugal, que defendiam que se devia organizar uma expedição para vir para Portugal e por tudo na ordem, enfim, outros eram mais contemporizadores. Também há movimentações constitucionais no Brasil, portanto, há vários correntes de opinião, digamos assim, na própria corte do rei Dom João VI. O Dom João VI está numa situação complicada, mas também os liberais, os constitucionais, digamos assim, aqui em Portugal, também estão. quer evitar a ruptura. Porque, em boa verdade, o grande motivo, a grande motivação que levou ao 24 de agosto de 1820 foi o Brasil. Naturalmente que há motivações políticas, desejos de alguns de mudança, da monarquia deixar de ser absoluta e passar de ser uma monarquia constitucional. Mas há outros fatores aqui, e o fator Brasil é um fator fundamental, eu diria que é o grande fator, porque desde 1808, desde a ida da família real para o Brasil e com a abertura dos portos aos estrangeiros, isto é, é fundamental, porque a partir desse momento, a economia brasileira, essencialmente com a Inglaterra, ou seja, quando o Dom João fala em abrir os portos às nações amigas, nações amigas, leia-se Grã-Bretanha. E então, a partir desse momento, deixa de haver aquela relação de tipo colonial entre Portugal e o Brasil, em que Portugal vendia tudo o que o Brasil necessitava e tudo era vendido através de Portugal e vice-versa. O Brasil vendia através de Portugal. Portanto, Portugal beneficiava como intermediário das duas formas. Agora, a partir daquele momento, acabou. Ora, isso vai afetar os rendimentos daquela burguesia portuense, e não só, que enriqueceu com os negócios do Brasil. Isso acabou. Portanto, começa a haver um descontentamento muito grande nesses setores dessa burguesia comercial, que estão desejosos que tudo volte ao que era em 1808. Por outro lado, a presença dos ingleses em Portugal durante a Guerra Penínsular. É preciso ver porque é que os ingleses estão cá. Os ingleses vieram em 1808 ajudar na luta contra os franceses, não pelo amor que eles tinham pela liberdade portuguesa, mas porque lhes convinha, obviamente. Isto é, quanto mais teatros de operações a França tivesse que enfrentar, isso enfraquecia a França, e tudo o que pudesse enfraquecer a França fortalecia a Grã-Bretanha. Mas depois, em 1809, com a reorganização do exército português, com a vinda do Bersford, com a vinda de oficiais ingleses para o exército português, para enquadrar as unidades do exército português, essa presença inglesa é muito forte. Não estou a falar em tropas, estou a falar em oficiais ingleses que vão integrar unidades do exército português, batalhões e regimentos do exército português. Isso é uma situação que vai durar até 1814, até ao final da guerra. A guerra termina, o território português termina antes, mas as tropas portuguesas vão continuar a campanha até entrar em França, até a primeira abdicação de Napoleão, as tropas portuguesas estão em território francês, e depois, havendo a paz, mesmo que seja uma paz, que durou pouco tempo, porque Napoleão regressou em 15 e depois, com a aventura dos 100 dias, o que é que esses oficiais ingleses, que eram larguíssimas dezenas, que estavam no exército português, o que é que lhes acontece? Foi-lhes dada a possibilidade de optar. Isto é, os que vissem regressar a Inglaterra seriam reintegrados no exército inglês, mas com um pequeno problema é que, quando eles vieram para Portugal, foi-lhes dado um posto acima de acesso, portanto, tinha um posto acima. Portanto, eles voltarão ao posto que tinham. Outros, até porque tinham constituído já a família em Portugal, preferiram ficar em Portugal. E esses oficiais ingleses ficaram no exército português como oficiais portugueses. Para todos os efeitos, eram oficiais do exército português em pé de igualdade com os portugueses. Quer dizer que os regimentos e batalhões do exército português estavam povoados por ingleses, e até em alguns casos eram os comandantes. Ora, isto provocou um descontentamento entre os militares portugueses, porque, naturalmente, se um quadro, um determinado quadro, tem um certo número de oficiais de uma trinada patente, e se estão ingleses a ocupar esses cargos, os portugueses não os podem ocupar. Portanto, quando se diz que, aliás, foi um dos objetivos também do Gomes Fez Andrade, em 1917, que era a saída dos ingleses. Não é por uma questão patriótica, que depois é muito tempo por lado, é por uma questão corporativa, é uma questão profissional, porque se eu sou major e tenho um tenente coronel inglese acima de mim na escala de promoção, se ele sair eu tenho hipóteses de subir. Portanto, nós temos que seguir a listas, há um conjunto de fatores. De fatores económicos, de fatores corporativos, e tudo passa pelo regresso do rei. Claro que houve um descalabro, ali em 1516, quando toda a gente esperava, até se faziam apostas se o rei regressa, não regressa, etc. O príncipe, e depois o rei, se regressa, não regressa. Mas, a realidade é esta. É que, com a proclamação do Brasil como reino, foi um balto à água fria. Quer dizer, quando o rei, o príncipe regente ainda, proclama o reino unido de Portugal, Brasil e Algarve, quer dizer, o Brasil é elevado à categoria de reino, tal como Portugal e como o Algarve, ou os Algarves. Ora bem, nada mais longe do que a colónia. Não só o Brasil não volta à condição de colónia, como agora é elevado à categoria de reino, como o rei continua lá. E não faz nenhuma intenção de regressar. Portanto, isto foi, eu creio que isto ajudou a semear um certo descontentamento, porque as pessoas perderam um pouco a ilusão de que o rei ia regressar. E regressando o rei, isto é aquele simplismo, aquele raciocínio simplista, que basta um estalar de dedos para que tudo fique resolvido, basta o regressar para que tudo fique resolvido, como antes. E há também, com algum simplismo, o tal manifesto aos portugueses, quando se diz que tenhamos uma Constituição e sejamos felizes, e seremos felizes. Como se a Constituição, o facto de haver uma Constituição, imediatamente os terrenos produziam mais. Portanto, há que ter um certo realismo. Agora, esta Constituição, diga-se que as portas constituintes não fizeram apenas a Constituição, atenção, faz lembrar um pouco o que aconteceu em Portugal, assegurado no 25 de Abril, como a Constituinte, o objetivo era fundamental, era fazer a Constituição, mas discutiu-se tudo e mais alguma coisa. Neste caso das Constituintes de 1821, 1822, são tomadas medidas concretas, legislativas, digamos assim, a Assembleia comporta-se como uma Assembleia Legislativa, por exemplo, a Constituição da Inquisição, mas é apenas uma das muitas decisões que tomaram, e fizeram uma Constituição. É uma Constituição que é importante, porque é a nossa primeira Constituição escrita, é a nossa primeira Constituição, e que traz coisas novas. A coisa nova é ser uma Constituição escrita, que assegura a divisão dos poderes, a tri-divisão dos poderes do Montesquieu, o poder executivo, legislativo, judicial, mas depois, vamos lá ver, é uma Constituição que traz coisas novas, mas consagra coisas antigas, atenção, é uma Constituição que, quando começa, é o nome da Santíssima Trindade, portanto, não pensem que é uma Constituição jacobina. Exato, ou seja, o clero não deixa de ter a sua influência. Não, o clero é a religião, é a religião, a religião, e aliás, a própria Constituição consagra a religião católica apostólica romana como religião do Estado, como religião oficial do Estado, embora assegure também, por exemplo, liberdade de culto para os estrangeiros, etc. Até porque temos os ingleses, que são protestantes, são anglicanos. Claro, portanto, eles... Automaticamente estariam excluídos, por assim dizer, não é? Do ponto de vista da religião? Sim, é evidente. Não se identificariam com o Estado? Esta liberdade de culto, digamos assim, é bastante limitada, mas isto só para dizer que há coisas que são novas, completamente novas, revolucionárias, entre aspas, no sentido que são inovadoras, mas há outras que têm a ver com a tradição. Por exemplo, uma coisa que perpassa por toda a Constituição é a questão da propriedade, o respeito pela propriedade. A propriedade é inviolável. Inviolável. E mesmo a nível das liberdades que são consagradas, pois naturalmente a liberdade de expressão, tudo isso, mas a Constituição prevê, para que não haja abusos, mecanismos para responsabilizar aqueles que abusarem da liberdade de expressão, quer dizer que a liberdade de expressão não é a liberdade de dizer tudo aquilo que apetece até de insultar e caluniar, etc, etc. Portanto, há alguns cuidados em relação a isso, não é? Naturalmente, a Constituição proclama que a soberania reside, essencialmente, na nação. Isto é também importante, porque nas monarquias absolutas, qual é a fonte da soberania? A fonte do poder? É Deus? Exato. Ou seja, o rei é Deus, o rei é rei por graça de Deus. Não quer dizer que Deus não esteja aqui presente. Estou a pensar na Constituição de 1791 em França, em que o rei continua a ser rei, mas já não é rei de França, é rei dos franceses, por graça de Deus e da Constituição. Isto é, há duas fontes, digamos assim, e se quiséssemos até de uma forma esquemática, antes destas Constituições tínhamos Deus, o rei e a nação, agora temos Deus, a nação e o rei. Portanto, o fator religioso está aqui presente, sem qualquer sombra de dúvida. A Constituição tem coisas importantes, não é? Não é por acaso que ela começa com os direitos e deveres, que é uma coisa também que, por vezes, as pessoas se esquecem, é que os direitos têm uma outra componente associada, que são os deveres. Responsabilidade. E esta Constituição tem, uma Constituição com seis títulos, 240 artigos, mas o primeiro título tem a ver com os direitos e deveres individuais, salientando a liberdade de expressão, que há pouco referi, a segurança pessoal. Isto é muito importante. Isto é, não é possível, não é permitido que as pessoas estejam presas de forma abusiva, como aconteceu no passado. Até porque já tínhamos o habeas corpus da Revolução, da Glorious Revolution, a Revolução gloriosa na Inglaterra. Mas a Inglaterra, mas aqui em Portugal, a situação é que havia uma grande arbitrariedade, digamos assim, na detenção. O caso de França antes da Revolução, as Letras de Caché, em que o rei mandava prender de forma indiscriminada a seu belo prazer. Agora, não é possível isso, não é? É proibida a prisão sem culpa formada. Antigamente não era isso, antigamente, mas não era só em Portugal, era geral, as pessoas eram presas, não era necessário que fossem culpadas. Bastava haver uma suspeita de culpa, e mais ainda. Então, na Inquisição, bastava uma mínima suspeita. Era geral, era geral. A justiça em geral, quer dizer, fala-se muitas vezes na Inquisição, mas a justiça civil era exatamente a mesma coisa. Mais ainda, quando uma pessoa era presa, ela era suspeita, que era suspeita de culpa. Hoje em dia, costumamos dizer que uma pessoa é considerada inocente, até prova de que é culpada. Na altura era ao contrário. É culpada até? A pessoa era considerada culpada, até eventualmente se demonstrar que era inocente. E por isso, a questão da segurança pessoal, a questão da proibição da prisão sem culpa formada, e a abolição da tortura e das penas infamantes, isto é uma conquista importante. Claro, isto tem a ver com o pensamento iluminista do século XVIII, o César Becquia, o livro dos delitos e das penas, mas há aqui coisas atuais, digamos assim. A proibição da tortura, por exemplo. O César Becquia dizia que a tortura, que era contraproducente. Dizia que era contraproducente, porquê? Porque, dizia ele, a aplicação da tortura poderia inocentar um culpado forte, resistente, que resistia à tortura, e fazer condenar um inocente fraco. E nós sabemos que, perante a tortura, as pessoas... Confessam tudo. Confessam tudo e mais alguma coisa. Por outro lado, um outro ponto importante que é aqui consagrado é a ideia da proporcionalidade entre os crimes e as penas. Porque antes, não era só em Portugal, isto era em geral também, aplicava-se frequentemente grandes penas para pequenos crimes. Por exemplo, em Inglaterra, a pena de morte foi aplicada durante muito tempo para o crime de roubo, independentemente do objeto roubado, ser insignificante ou não. E a ideia, aliás, já o Becquia dizia, a ideia é esta, quer dizer, para grandes crimes, grandes penas. Para pequenos crimes, pequenas penas. Porque estar a aplicar grandes... Isto é uma coisa atual ainda hoje. Que ainda se discute, não é? Que ainda se discute. Porque o que é que ele dizia, de uma forma muito judiciosa, é que aplicar grandes penas é incitar ao grande crime. Porque o criminoso, que vai praticar um pequeno crime, por exemplo, o roubo, sabendo que será condenado à morte, rouba e mata. Porque ele sabe que o que o espera é... Portanto, ele não se modera. Isto é, a grande pena, em vez de ser um elemento moderador, é um elemento incitador ao grande crime. São aspectos interessantes. E já agora, professor, acha que isso ainda hoje é válido, esse tipo de argumento? Sobretudo, quando se discute, em Portugal sobretudo, há a boleia do Chega, da questão da prisão perpétua, por exemplo. E das castrações químicas e afins. Enfim, vamos lá ver isso... Ou seja, é mais demagogia do que coisa prática. Como a história demonstra. Eu creio que isso não eliminaria o problema. Não eliminaria o problema. Nós vivemos num contexto cultural e civilizacional que é hostil e que repugna determinadas coisas. Existem outros países em que não. Por exemplo, estou a pensar em determinados países onde existem ainda aquelas penas da amputação, etc, etc. No nosso contexto judeico-cristão, ocidental, etc. Isto são coisas... Bárbaras. Que não têm qualquer tipo de credibilidade e que nem merecem ser comentadas negativamente. Mas estas, portanto, só para concluir, digamos que esta Constituição é fundamental porque é o princípio. Digamos assim, é o princípio. A divisão dos poderes, o princípio da independência dos poderes. Mas é o princípio. É o princípio. E Cláudio referiu que a Constituição não durou muito tempo. É verdade. É verdade. Ela é aprovada nos finais de 22 e depois, meses depois, vai ser derrugada com o golpe de Estado da Vila Francada. Porquê? Porquê que isso aconteceu? Aconteceu porque... Eu ia dizer que era uma Constituição demasiado avançada. Mas isto é sempre subjetivo. O que é que é o progresso, não é? É a velha história do copo meio vazio e meio cheio. Portanto, perante esta Constituição, qual foi a reação dos liberais moderados? É que era uma Constituição demasiado avançada. Não era republicana. É absurdo falar em republicanismo nesta altura. Ninguém fala em república. Todos eles são monárquicos. Então, os senhores deputados que tiveram discursos a dizer que a república começou aqui, houve muitos que disseram isto. É horrível. Podem dizer o que entenderem. É claro. O que quiserem, não é? São aqueles sombites que ficam munidos. Se quisermos dizer que a pré-república pode começar aqui, mas aqui ninguém fala em república. Atenção, todos eles são monárquicos. Até porque o rei mantém-se, exato. Claro, todos eles. Aliás, tal como em 1791, em França, quando Luís XVI jura a Constituição, todos os deputados, não há um deputado que defenda a república. Exato. Nenhum. Nem mesmo aqueles que serão jacobinos exaltados. Do futuro. Dois anos depois. Mas cada tempo é um tempo. É que basicamente é um momento e as coisas evoluem. Exato. É que basicamente a morte do rei Luís XVI, eu atrevo-me a dizer que ela só acontece porque ele fez um crime de traição à pátria. Quando quis fugir. O alegado crime. O alegado crime. Essas coisas são... Eu gosto sempre de dizer um alegado crime. Não estávamos lá para ver. Não. As coisas são sempre muito plurilaterais. E há visões diferentes sobre o mesmo... Porque ele de facto estava refém em Paris. Mas essa é outra questão. Eu dizia que esta Constituição para os liberais moderados era muito avançada. Para os realistas era horrorosa. Era republicana, se quiserem. Ou seja, era demasiado moderada. Era demasiado radical. É a tal história do copo meio vazio ou meio cheio sendo exatamente o mesmo. Depende da perspectiva. Eu, por exemplo, aqui no podcast dou sempre o exemplo do Spínola. Em que o Spínola, com a mesma ideia, antes de 28 de Abril e após 28 de Abril, ele mudou no espectro sem ele próprio ter mudado. Mas o que muda é o contexto. Exato. Mas isso foi sempre assim. Aconteceu na Revolução Francesa. Quer dizer, há determinadas pessoas, daqueles protagonistas da Revolução, que tinham uma posição em 1789. mantém a mesma posição em 91 ou em 93. Isto é, eram revolucionários em 89, eram conservadores em 91, eram reacionários em 93, defendendo exatamente as mesmas ideias. Eles não mudaram. O contexto é que mudou. Totalmente. O que é que mudou aqui? O que é que aconteceu aqui? É que era uma Constituição demasiado avançada para o Portugal de então. Portugal rural, tradicional, católico, quer dizer, as pessoas não... o que é isso de uma Constituição? Estou-me a lembrar já nos anos 20, na chamada Revolução Desembrista na Rússia, quando há uma tentativa de pôr no trono Constantino, em que alguns chefes militares puseram as tropas na rua em apoio do putativo Cesar, o novo Cesar, e os soldados gritavam, viva convidão, Constantino e a Constituição, e pensavam que a Constituição era a mulher do Constantino. Portanto, isto mostra que as coisas não são... Porque é o seguinte, este país conservador, tradicionalista, não aceitou, digamos assim, uma Constituição tão avançada para a época, para a época e para a sociedade portuguesa de então. Então, e depois, na própria Vila Francada, o golpe de Estado da Vila Francada, chefiado pelo Dom Miguel, em 1823, quem é que participa nele? Absolutistas e liberais moderados. Quando nós olhamos para aquelas grandes figuras do liberalismo, mais tarde, o Duque da Terceira, o Palmela, o Saldanha, o Mãozinho da Silveira, todos participaram na Vila Francada. Portanto, porque eles, a Vila Francada foi uma conjugação, uma confluência de absolutistas e de liberais moderados, para acabar com esta Constituição que eles consideravam demasiado avançada, os liberais moderados. Naturalmente que isto nunca dá bom resultado, porque é uma aliança espúria, porque os realistas criam a monarquia absoluta pura e dura. Olha, os liberais moderados criam uma Constituição mais moderada, quiçá uma Carta Constitucional. Mas o água e o azeite, quer dizer, meses depois, alguns desses liberais moderados que participaram na Vila Francada estão presos. Portanto, as coisas, as alianças conjunturais negativas, como foi neste caso, nunca dão bom resultado. Ou seja, aquela ideia de inimigo do meu inimigo, meu amigo é. Não, é que por vezes é o pior inimigo ainda. Isto é, o inimigo do meu inimigo, muitas vezes não é meu amigo, ainda é mais inimigo que o meu inimigo. Mas só depois, mas só de uma zé à tarde é que as pessoas percebem disso. Só com aquele distanciamento histórico que muitas vezes nós falamos, e aliás, refiro não em todos os episódios, mas na maioria dos episódios que nós precisamos de algum tempo e alguma distância, porque lá está, quando nós comentamos as coisas, no acontecimento está, as emoções vêm, a empatia está. É importante deixar correr algum tempo, mas olhar para trás também. Isto é porque os acontecimentos não ocorrem como sendo uma erupção súbita. Os conflitos, os confrontos, tudo isso tem uma genealogia histórica e é preciso compreender a história. Se não se compreender a história, não se compreende as géneres das coisas. E depois, quando não se compreende as géneres das coisas, não se pode tentar aplicar soluções para resolver os problemas. Enfim. Pois, lá está. E agora estamos com esta festa, mas lá está, como o professor começou o episódio a dizer, que de nada serve fazermos a festa se não realmente percebemos o que é que aconteceu. Então, estudar, perceber os contextos, ver o que é que há de novo, o que é que há de tradicional, digamos assim, e ter a ideia que começa aqui um processo que vem até hoje, que é a nossa história constitucional, que tem fases várias, processos vários, contradições, avanços e recusos. Por exemplo, esta Constituição tem muito a ver com a nossa atual, em que é unicameral, há apenas uma Câmara Legislativa. Isto quer dizer que a tradição aqui é francesa e não inglesa, que é bicameral. Mas, curiosamente, depois não foi essa que vingou. Quer dizer, com a Carta Constitucional de 1926, são as duas câmaras. As duas câmaras, sim. E, mesmo tirando aquele pequeno ato em 1936, em que esta Constituição volta a estar em vigor, na Constituição de 1938, bicameral, com a Câmara dos Deputados e o Senado. E depois, na República, bicameral. O Congresso da República, com a Câmara dos Deputados e com o Senado. É muito interessante. O Estado de Novo já é um bocado diferente, quer dizer, porque a Câmara Corporativa não é propriamente uma Câmara Legislativa, nem um Senado, mas, de qualquer modo, é interessante termos esta visão retrospectiva das coisas. E agora faço-lhe uma pergunta para nós encerrarmos. Tendo em conta esta questão da regionalização, que tanto se fala e já se arrasta, e eu, pessoalmente, não sei se o professor ainda se recorda, mas sempre fui adepto do bicameralismo, ou seja, da existência de um Senado, acha que, por exemplo, o Senado, tendo em conta, à luz daquilo que também ia acontecer na Primeira República, ou se quisermos até na minoria constitucional com os pares do reino, se a questão da regionalização podia estar aliada também a um Senado? Ou seria um cargo desnecessário? Não sei, por um lado, acabámos com os governores civis, não é? Não tenho uma opinião formada ainda sobre isso, não é? Porque há casos, estou a pensar no caso alemão, em que existe um Parlamento e um Bundesrat, uma Câmara dos Estados, etc. Portugal é um país pequeno, é um país pequeno. Não sei se justificará uma coisa dessas, quer dizer, haver um Senado só para... Para se meterem lá uma série de gerrões ou de políticos reformados, enfim, daqueles gênios, não é que é pena não estarem ainda a produzir pensamento? Não sei. Não tenho uma opinião formada ainda sobre isso, é uma questão que tem que ser discutida e amadurecida, fundamentalmente com base numa pergunta. É útil ou não é útil? Serve para quê? Pronto, aquilo que eu gostaria era que o Senado, existindo no Senado, pudesse contrabalançar também aquilo que é o pendor que nós temos depois na Assembleia da República do litoral. Ou seja, o interior vai perdendo cada vez mais deputados e, portanto, menos representação e, obviamente, menos poder político e força política. Mas isso é inevitável. Isso é inevitável. Quer dizer, não tínhamos ilusões. Quer dizer, não tínhamos ilusões. Quer dizer, a assimetria do país, a nível da população, reflete-se, pois, no peso político das regiões. Mas isso é... Quer dizer, não há nenhum partido que não privilegie, em tempo eleitoral e tudo isso, as regiões que têm eleitores. Isso é lógico, isso é lógico, não é? Eu sou de um distrito que começou com 4 deputados, depois passou para 3, depois passou para 2 e eu penso que qualquer dia basta fazer uma Assembleia de Eleitores para eleger de braço no ar o deputado. Portanto, é isso. Mas não tenho uma opinião formada ainda sobre isso. Sim, será que foi apenas um comentário aqui fora do tempo. Portanto, professor, muito obrigado. Foi um prazer. Foi. Para mim também foi. Portanto, acho que também foi para, aqui para os caras ouvindo-se, uma boa aula de história e, portanto, as coisas são simples. Portanto, o professor tem obra publicada sobre as mais diversas matérias da história contemporânea portuguesa e, portanto, é uma questão de vocês irem ao Google e verem qual dos livros é que vocês querem comprar, porque existem vários à disposição, felizmente. E, portanto, eu despeço-me de vocês com aquela amizade e, portanto, como eu digo, vocês sabem, então, mais de cor. Até lá, tenham boas conversas e, já agora, viva a Constituição 22. Sim, sim. Viva.